Se eu ir lá pegar a comida Perisca, tem o que aí pra comer aí? Vai chegar, vai chegar, vai chegar Cheio de pizza? Qualquer coisa Esse cheiro tá me matando Ai Quase, quase morrendo aqui Por causa desse cheiro Caramba, é suco Esse cara está louco, meu irmão Tá louco, né? Vamos chutar a boca do cara É pra chutar a boca Aqui é pra O Hum Vamos chutar Vamos chutar Vamos chutar essa boca do cara Não, né? Vamos desenvolver peças Vamos desenvolver peças Como diria Ele armando Agora é esse Agora é pra chutar a boca No O que que eu vou fazer? O que que eu vou falar lá em casa? Olha isso Olha esse rei, rapaziada Nossa, chutei a boca Torre é oito, cheque Já aparece, ó Não, vou tomar aqui, né? Se eu não tomar esse peão Priscila não deixa eu nem entrar em casa Né, Pri? É, agora ele tá Eu não sei nem o que que ele tá fazendo aqui Qual é a esperança do rapaz? Desse capevara rapaz Não Chutar a boca desse capevara Não, esse cara aqui Ah, ele ameaçou o Samambaíse, né? Eu tenho até B3 aqui O lance da preguiça B3 Não é? Rajado, eu vou jogar o lance da preguiça B3 Ameaçou o Mate em dois, né? O cara nem pra avisar, né? Nem pra avisar, né? Pera aí Meu guri Olha aí Ai, olha aí Vamos chutar lá, boquita Desse capevara Ele quer trocar as damitas Vamos trocar essas damas? Troca, troca, troca Não, pra que que eu vou trocar? Deixa eu ver Se eu trocar Não, pera aí Tá querendo me enrolar Troca as damas Tal, tal, tal Vamos trocar Meu Deus Esse vent Não, você tá de brincadeira, né? Liquidificador agora Num apurão de tempo É capevara moça mesmo Bela live com o liquidificador no fundo Que beleza Que beleza Mas tá bom Pelo menos vou ter alimento Isso é importante Alimentar é importante Eu vou ser enrolado Eu vou ser enrolado aqui Por esse capim É, empatou Tava sem tempo, né? Ah, tô numa fome, velho Não chega nada aqui de comida, velho Por favor Alimento Vão que se eu for buscar alimento Eu perco o cliente aqui Não, eu vou repetir essa Lasker aí Só que eu vou mudar aqui o Paraná Nossa, eu tô numa fome aqui Você não faz ideia Eu devia ter me alimentado antes Eu sou um capivara rapaz Ai, como é fraco o meu francês Estou jogando com framboesa O nick dele, pra quem não sabe Significa Certa resposta Sou uma framboesa E mereço ser adotado Por criar um nick Tão quadrúpede quanto esse Esse é o significado Do nick dele Framboesa que quer ser adotado Ele vai jogar Tu rega dois, eu jogo Ô Pri, o que tá tendo de rango aí? Só pra sanar essa dúvida minha Tá perigoso o bagulho aqui Nossa, não vai chegar comida aqui Tão cedo Vou morrer de fome Vai tá só minha caveirinha aqui Que dureza Tô sentindo cheio de comida Barulho de liquidificador E bico seco Eu tô Hã? What? Tá bom Foi interessante Tenho que admitir Você é um capivara Rapaz Agora ele vai ameaçar Mate em dois Eu tenho que ter Uma boa resposta Pra isso Levei Ah, se eu não me alimentar Não tem como Vou ter que pegar Um alimento Ah, meu Deus Joga qualquer comida aqui Certa resposta Bota aí qualquer comida Qualquer alimento Caminhando e cantando E seguindo a canção Eu estou sem alimento E eu não sei rimar mais Vai jogar D5 D5 eu jogo E5 Aí ele vai fazer o que? Cavalo H5 ou cavalo D7? Cavalo D7 Aí cai o pior Fala H5 pode ser Deve ter que pagar a doida E cavalo D8 tem então Ah, tá bom Acho que hoje eu vou ser Abandonado aqui Infelizmente Hoje é dia de Ficar sem alimentação mesmo Triste Estamos na labuta Estamos na labuta Todos os dias E vou ficar E vou ficar Como diria no Acre Bico seco Aê Manda primeiro essa vitamina Aí Grátis Agora 2.800 de reit Cadê? Sai fora Rajado Tem nada Para você aqui não Vou ter que recusar Alimento Para você Rajado Sai fora Isso é meu Onde eu aprendi essa expressão do Acre Eu morei no Acre A expressão Pico seco Entendeu? Eu morei no Acre Bem Que lance quadrúpede é esse Do cidadão? Ele quer sacrificar em H3? Mas não tem nada Tem um bispo em F1 Morei no Acre De 2017 a 2018 Um ano e meio Foi meio do ano de 2017 Até final do ano de 2018 O que esse cara está fazendo? Não estou entendendo nada Ah, que beleza Que beleza Belezura Vamos entrar Entrei Enxadrista? Eu sou Enxadrista É quem trabalha com enxada? Calma aí Que esse negócio Está gelado Ah, você vai Agora Rajado Ele Está Sapiano Aqui Eu não estou gostando Disso Eu estou me sentindo pressionado O cara está querendo jogar cavalo Por C3 E me dá o único golpe Que tem na posição Plantei um cavalo Isso aqui é uma plantação Rapaziada Vocês sabem como funciona Uma plantação no xadrez? É assim Você coloca uma peça No âmago do oponente O objetivo dessa peça Nada mais é Do que surrar o cara Não Tira uma foto Dessa posição Essa posição Aqui ela merece uma foto Sério mesmo Essa posição aqui Merece uma foto Porque Olha aqui O que eu estou fazendo Com o cara Olha Não Printa isso aí Rapaziada Printa isso aí Sacrifício de qualidade A la PP Petrociano Mano é o Petrociano De hoje não Petrociano campeão mundial Que deitada Não, certo Eu estou fazendo com esse cara aqui É para ele Ele nunca mais esquecer de mim Nesse site Pode chamar o Blitz Que é Que é um pouquinho Melhor que ele Eu quero adotar Estou jogando a linha do calça Apelei Apelei Linha do calça Na área Rapaziada Para chutar a boca Linha do magnus calça Tomando a vitamina Devidamente alimentado Agora Ah, é tão bom Estar alimentado Ah, mas como é fraco O meu francês Agora tem um sandubinho Aqui também Não era pizza Não, era sanduba Aquele cheiro Ah Estar alimentado É tão bom Agora vamos voltar Aqui a uma programação Normal de Surrão capivara francês Bem Vamos dar uma cutucada Ali no cara Só para ver Qual que é Só para ver Qual é de qual é que é Olha, eu acho que Esse cara vai ter pesadelo Comigo, viu Olha, eu acho que Eu tinha cavalo É, cavalo C2 Mas é Esse cara está fazendo Tá querendo me dar algum golpe F5 parece bom aqui Mas pode ser debilitador também O que importa é que eu estou alimentado agora Isso que é importante Vou tomar esse cavalo Eu considero ele um pouco perigoso Vou tomar esse bispo também Eu adoraria jogar E4 Mas a torre dele está na cara da minha dona Certa resposta O que eu ganhei com essa brincadeira Uma coluna? Calma, rajado Relaxa Relaxa que você vai ter seu alimento Seu alimento é um pouco diferente Calma, raj Relaxa, brother Oh, raj Nem vem, rajado Tira o olho daqui Sanduba é meu mesmo Sai fora Você é capivara, rapaz Eu vou dar uma fuga Pra evitar problemas Agora eu vou começar Uma sessão manobra De cinema E vou jogar rápido Também, né Vamos jogar rápido Se um capivara, rapaz Merece sempre perder no tempo Cavalo D4 Pode ser? Não, vou jogar cavalo F8 Vocês vão entender porquê Quer dizer Eu acho que eu vou saber explicar porquê Talvez não Também F3 Não tem problema Não tem problema Entregou a lasanha Torre dobrada na sétima Eu vou ganhar uma peça, né Bem melhor, né Ganhar uma peça é sempre boa Ainda mais essa hora da noite Alimentado devidamente Devidamente alimentado Nossa, mas que chutada Joguei a linha do calce, né E não vale também, né Olha isso Olha isso Nossa senhora Meu Deus Vamos jogar ver, é só Ver que não está entendendo nada Valeu, Everton Cinco meses Valeu Vamos Seu filho Ferrari está lá no chesse lendário Desfilando conhecimento Depois Para para dar apoio moral Tranquilo Vamos lá Depois dar uma olhadinha lá Mas é que eu estou No processo de adoção Contra esse capivara rapaz Aqui Que está Está um negócio Interessantíssimo E4 Peão toma Peão toma Cavalo por E4 Bispo toma D8 Cavalo toma D2 Não, né Não precisa Nossa Peguei uma mostarda aqui Marra virroça Marra virroça Rajado Você não está sendo muito gente boa não Olhando minha comida aqui Você não está sendo gente boa Raj O Raj Pelo amor de Deus Esse Rajado É brincadeira É um fanfarrão Fica de olho aqui no meu alimento Rajado, Rajado O que você está querendo aqui? Até sentou ali O que você está arrumando, velho? Está de olho a minha lasanha? Ô Raj Ô Pri Rajado está me pressionando um pouquinho aqui só O que eu vou fazer? Rajado está me pressionando Estou achando que Rajado quer o meu alimento Rajado só de olho na minha alimentação É, Raj Complicado você, hein? Quer saber? Eu vou tirar essa torre Está muita confusão ali Naquela ala da dama Jogar rápido Eu tenho que adotar esse capivara aqui O capivara diplomado desse aqui Tem que ser adotado Ele é capivara Ele sabe disso Ele é um capivara diplomado Ele é um capivara Ai, não era para entregar esse peão Precisava ir mais tarde, velho Era um peão que não estava na conta da entrega Velho, velho, velho Caramba, leve em marcha Olha o alange Tudo bem O cara mudou para a catalana ali O cara é eclético O cara é eclipsia E aí Vou focar também, né? Bem, tá bom aqui, né? Nossa, eu tinha bispo D3, ganhava qualidade. Não, ganhava não. Tô doido, tirou a dama pra C1. Nossa, esquece o que eu falei, não tinha nada aqui. Ok, bom. Agora já não tem aí mais desculpa da fome, né? Acho que o cara cancelou o processo aqui de adoção. Né, Rafa? Não, ô, rajado. Não é assim que a gente combinou. Você tem que respeitar o meu alimento. História é essa. Você tem seu alimento e eu tenho o meu. Fica só de olho na lasanha. Acho que alguém ficou sem dama. Cães o meu alimento. Não, não é assim? Concluiu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Sua, tchau. Tchau, tchau. Pode tomar, não tornei Vou mandar G5 aqui, não É muita grosseria G5 na minha parte Tá mate nesse capim aqui Vai jogar a torre H ou eu jogo esse É H4 chegando aqui Pois bem, agora temos ideias Fétidas, porém fixas Há 4, o que vai jogar? Isso é capivara rapaz Respeita, mate Fétidas, porém fixas